Falta contratações, segurado? As contratações, vocês estão satisfeitos com as contratações? Não, obviamente, como a gente começou o ano, a gente falou, né? Vai existir alguns momentos, algumas contratações que vem, suspeito e feita, e vão existir contratações que não, às vezes, não dão certo naquele momento, né? Agora, no âmbito geral das contratações, sim, estamos satisfeitos com o grupo que formamos, agora sabemos que esse grupo precisa ser reforçado. Em relação a treinador, será que hoje está sem treinador, não tem treinador sub-20, não tem treinador? Como é que a gente vai trabalhar esse time para domingo aí? Porque o torcedor também fica pensando como é que vai ser, né? É lógico. Bom, o Dada, o Daniel, já fazia parte da comissão do Jumar. A gente já tinha uma ideia, essa é uma ideia que eu tento implementar aqui no clube, para que a gente possa vir a ter uma comissão fixa, tanto técnica quanto física. Então, e o Dada também, ele tem uma experiência como treinador também, já fez esse trabalho. Então, pelo fato das coisas como aconteceram, a gente está trabalhando o nome para ter o mais rápido possível o nome desse treinador. E, enquanto isso, a gente vai fazendo os trabalhos em cima da filosofia do Dada, em cima do Daniel, daquilo que ele entende, né? Ficamos aí tanto com o Giovanni quanto o Daniel para fazer esse trabalho. Marquinhos Santos admitiu o contato do Ceará com o treinador que interessa a segurada. Olha, nós estamos atrás de conversando com vários nomes, né? Então, para aquele que se encaixa aí dentro do contexto do que a gente pretende, né? Os nossos objetivos foram traçados desde o início do ano, vocês sabem disso, que é chegarmos à final do campeonato cearense e o acesso. Então, esse é o nosso objetivo. Então, passando por cima disso, né, o Marquinhos, assim como outros nomes também, que nós estamos conversando e avaliando o nome, para que a gente possa ter um consenso e trazer um treinador que possa perdurar até essas metas nossas serem alcançadas. No futebol é meio complicado se trabalhar com urgência, né? Porque o futebol é uma coisa que requer uma certa... Esse treinador é uma urgência pela situação. Será que deve ter essa situação fechada desse treinador? Ou até quando? Já para o cara ver o jogo de domingo, por exemplo, em Juazeiros? Olha, se ele não veio em Juazeiro, para que ele possa estar acompanhando, né? Então, eu estou trabalhando desde ontem, né? Em cima de uma situação... De ontem não, dessa madrugada. Hoje cedo, quando a gente se reuniu e essa decisão foi tomada, então, desde aí eu estou imbuído disso, para que a gente possa buscar esse treinador, essa referência, para que ele já possa... Já está acompanhando o Ceará já no jogo de domingo e, obviamente, estar preparado para a quarta e dar sequência, né? Que depois disso a gente tenha um tempo, uma semana, mais ou menos, para que ele possa ter uma sequência, ou pelo menos um tempo para trabalhar. Com relação a quem fica no comando técnico do Ceará, interinamente, isso vai ser... Já está definido? Interinamente está definido, que é o Daniel, né? O nosso preparador físico, que também faz parte da comissão. E aquela ideia que eu quero o Daniel aqui como uma espécie de um preparador físico do clube, do clube, a ideia é essa, para que a gente possa ter uma comissão fixa, tanto de auxiliar técnico, quanto de preparação física. Então, o Daniel segue fazendo esse trabalho, né? Juntamente com o Giovanni, que vai também estar conduzindo os trabalhos até a chegada desse novo treinador, que a gente espera vencer o mais rápido possível. Vamos aqui na praticidade, segurado. Tem alguém já perto, tem alguém que está quase certo, ou que está conversando num papo mais firme com o Ceará? Olha, eu sou muito sincero com vocês da imprensa, muito sincero com a torcida. Ainda não. Temos vários contatos feitos, porque foi uma coisa bem rápida. Foi muito agora, foi hoje, né? Essa decisão. Então, geralmente, quando essa decisão vem sendo amadurecida já há algum tempo, geralmente você tem uma carta na manga. Mas como foi uma decisão que a gente estava avaliando, então, realmente, hoje tivemos que tomar uma decisão em relação a essa postura, a essa necessidade que a gente achou interessante e importante tomar essa decisão, tomamos e agora nós vamos buscar esse treinador. Agora também não vamos trazer qualquer nome. Eu vi você falando com os companheiros aqui acerca de contratações. O Ceará está no mercado? Estou, estou no mercado, estou no mercado. Independente disso ou não, a gente já vinha discutindo. Inclusive, os jogadores que eu estava já em contato vão permanecer em contato independente de quem quer que esteja vindo, chegando agora para ocupar esse cargo de treinador do Ceará. Quantos jogadores? Olha, o que todo mundo sabe, né? Eu percebo que hoje nós temos uma estrutura defensiva bem organizada, nós precisamos de mais criação no meio e, obviamente, um ataque um pouco mais ofensivo. Um pouco, não, mais ofensivo. Então, eu penso hoje em um jogador de meia, um jogador de meia e um atacante de velocidade, já que torcemos o Vitor Rangel, que é uma referência. Então, eu espero que a gente venha trazer um atacante de lado, de velocidade, que tenha profundidade. O Ceará tem uma política de que quando contrata, ele também abre espaço para que essas contratações cheguem. Já tem avaliação, deu tempo de alguma contratação que, na opinião de vocês, não deu certo? Olha, tem as avaliações que a gente vai pontuando, né? Dentro de percentual de acerto ou não. Obviamente que já temos algumas avaliações e que vão sendo confirmadas agora. Então, os atletas sabem disso e temos total consciência daquilo que a gente pode esperar a mais ou aquilo que a gente sabe que chegou no limite. Então, se o limite é aquele, a gente também vai fazer uma reformulação nesse elenco, porque há necessidade, independente do treinador ou não, isso aí já seria feito, que é a reciclagem disso. Nem todas as contratações dariam certo e nem todas seriam negativas. Então, essas que não estão dando o efeito, eu me reservo o direito de ficar, não citar os nomes, obviamente, a gente vai, sim, buscar uma substituição e trocas para isso. Dois ou três chegando, quantos saindo? Ah, isso, eu acho que não posso te afirmar hoje, mesmo pelo fato de que agora nós vamos ter o treinador, de repente ele pode usar um ou outro atleta de uma forma diferente, que esse atleta possa se encaixar, né? Então, a chegada, eu posso te falar que dois ou três, agora a saída, vamos aguardar. Marcelo, você falou da decisão da saída ao pouso, foi pela manhã depois de uma reunião. Essa decisão foi mais pelo resultado adverso na Copa do Brasil ou pelo ocorrido hoje na chegada da delegação no aeroporto e isso partiria dele? Não, não, ela foi tomada já de algum tempo, já estava pensando nessa possibilidade, porque havia uma certa, vamos dizer, inconsistência em alguns setores do time e em função disso a preocupação. Obviamente que os nossos objetivos, né, traçados, e eles foram traçados com muita tranquilidade, que foi exatamente o acesso e o título. Dentro desse contexto, nós estamos dentro, né, hoje o Gilmar tem 62, 63%, né, são nove jogos. A gente tem que avaliar, né, eu acho que o torcedor, de um modo geral, tem que avaliar que dos 40 dias que nós estamos trabalhando, 28 de jogos, nós fizemos nove jogos, nove jogos. Nenhum time do Brasil fez nove jogos em 28 dias. Nenhum time do Brasil fez uma semana como essa que nós estamos fazendo, três viagens, né, nós fomos para a Pipoca domingo, viajamos, voltamos, fomos para a Saquarema sem estrutura alguma, tivemos que ficar em uma cidade mais afastada, estamos viajando de novo para Juazeiro no domingo, nada é justificativa, né, pelos resultados, mas a gente mostra também que há uma consistência do trabalho. Agora, é uma coisa que acontece, infelizmente, né, ontem, cinco treinadores ontem saíram de seus clubes, é uma filosofia que eu, particularmente, não concordo, mas é uma filosofia que a gente tem que buscar soluções para isso. Mas chega um determinado momento que há um certo desgaste, né, então, poxa vida, ano passado foi muito complicado, então hoje eu tive uma conversa muito séria com meus jogadores, hoje eu tive uma conversa muito séria, muito franca com eles, e independente de quem for, esse é o grupo que nós temos aí, vai chegar mais jogadores e a gente vai ter uma dinâmica mais forte, uma pegada mais forte, para que a gente possa, né, atingir os nossos objetivos. Dentro dessa conversa de hoje teve aquela que, da questão de levar o gol nos últimos minutos, nos acréscimos? Olha, isso é uma fatalidade do futebol, né, se você, na hora eu fiquei na dúvida se teria sido pênalti ou não, hoje eu tenho convicção que não foi, nenhuma, mas eu fiquei assustado, muito assustado com a convicção que o juiz apitou aquela, a bola não tinha caído no chão e já tinha apitado, então, assim, não estou dizendo que ele também tenha ido lá com, mas, assim, se não fosse naquele lance, eu acho que não aconteceria mais nada, então, infelizmente, foram dois jogos que nós tomamos esses gols no final, né, é falta de atenção? Não, talvez não, foi uma fatalidade, né, então, em cima disso, a gente só tem mesmo, só, infelizmente, a lamentar, porque a gente nunca havia saído na primeira, na primeira etapa de uma Copa do Brasil, e isso é muito ruim, mas a gente vai passar por cima disso, a gente vai atingir os nossos objetivos.